E aí 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 Então, brother recebem Culler final do programa então a produção vai dar um mimo bota uma musiquinha pra ele vamos ver aí Obrigado Muito obrigado Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Se não venho mal Se eu não ser Sobe quatro Legal né Final do programa bem legal Javi aí tão emocionado tão feliz e emocionado de já estar na final Ele fala um pouco Sobre aí agora Eu falei Tem como explicar É um mix de gratidão E o Brasil Aproveitar pra agradecer o Brasil Sempre agradecer o Brasil Sempre Sim, se não fosse eu não estaria aqui né Nossa Se não fosse o Brasil não tinha chegado nem no segundo paredão Eles são tudo Sempre o Brasil, sempre Agora é só Só esperar Tomar um banho de piscina amanhã Vai acordar bem leve Tomar meu café Cozinhar um banho de piscina Depois descansar Festa mais tarde Última festa Relax Relax Já vou pra festa tranquilo aqui